Nós somos quatro, nós quatro, eu com essa, eu com aquela, nós cozinha e nós no baixo, gente, gente, vamos brincar de chicotinho queimado. E o que é isso? É uma brincadeira que uma pessoa esconde um objeto, a gente tem que procurar, aí se estiver perto, aí fica dizendo, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Aí se estiver muito quente é tipo assim, pega fogo. Que fogo, Mariazinha? Quente é quando tá perto e frio é quando tá muito longe. Ah, entendi. A gente só tem que achar o objeto. Pois é teu objeto. E de que é esse sapato? É do meu pai. Ei, teu pai, deixa a gente brincar com esse sapato. Meu pai, deixa eu fazer tudo o que eu quero. Aí mente, viu? Mas vamos brincar, vamos brincar. Vamos, vamos, vamos. Pois vamos todo mundo virar de costas enquanto ele vai esconder o sapato. Vamos, 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 vamos. Já pode ir. Não. Ah, que demora. E agora? Pera, agora já pode. Tá frio. Ele escondeu bem, viu? A gente tá perto. Tá muito frio. Ele deve tá mentindo, eu vou continuar procurando por aqui. Tá frio. Tá bem bom. Eu não disse. Achei, achei, achei. Droga, eu não queria que tivesse achado. Nossa, gente. Que sapato pod é esse? É, cara, eu tô sentindo daqui. Essa gatinha desse sapato pod, isso não tá sentindo mais? Marquê! Marquê! Eu fiquei brincando com esse vídeo e pegando minhas coisas. Eu tô atrasado pra arranhão da faciação do rindão do pai. Cadê meu sapato? De conta lá, eu não vou com o pé só calçado, não. Vixe. Marquê, esse sapato é do teu pai. Pode. Menino, cala a boca. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Esse sapato velho pode é do teu pai, é? Menino, respeita o sapato de meu pai, viu? Quem? Eu devia acabar o resto da tua coluna. Faça coisa minha pra tu brincar logo com o meu sapato e com esse. Rola a bosta! O que foi que tu falou aí, hein, seu cabra, velho? Rola a bosta! Eita! O chuladeiro é tão forte que nem ele aguentou, até ele caiu, ó! E, quer achar o objeto? É. Uhum. Isso. Meu Deus! Meu Deus! Pai do... Pai do... Marcleito!